Eu quero te amar Deixe, deixe, deixe Deixe a porta aberta A luz bem acesa A brisa tristeza Que hoje não dá Vamos nos tocar Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor A gente já não faz amor Vamos lá na paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor não tá briga Mas no cheiro do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso peito Hoje eu quero te amar Deu amor, te espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prevário jamais Deu amor, te espere E vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Preparar o jantar Vai ligando o chuveiro Preparar 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 o chuveiro